Quantos anagramas tem a palavra casa? Tem quatro letras, então a gente faz 4 fatorial. Mas vejam, tem letras que repete, no caso a letra A repete duas vezes. Então a gente divide pelo fatorial de 2. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. Podemos simplificar o 2 com 1 e o 2 com 1. E aí fica 4 vezes 3 que vai dar 12 e a letra B. Aprende, compartilha!